MÚSICA 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para Bonsego! Primeiro round Penúltima luta Cinco rounds de luta de Muay Thai Bruno Pereira versus Bruno Morcego Bruno Morcego está com os detalhes nas luvas em azul E o outro Bruno com a luva preta, o shorts preto Chute baixo do Bruno Tenta responder o Morcego Cotovelado do Morcego acabou recebendo ali um direto de encontro Do Bruno Do seu xará Chute baixo do Morcego Outro chute do Morcego Pulado de fora da coxa do Bruno Minha nossa Cortou ali a testa Do Bruno Pereira E o sangue está jorrando da testa dele Aí Fim de luta Por interrupção médica Vitória de Bruno Morcego Que perde o cinturão Que perde o cinturão Está pedindo o cinturão da categoria agora Foi uma cotovelada? Cotovelada Cotovelada de encontro Ótimo Linda vitória de Bruno Morcego Vamos para o resultado oficial É Ótimo Aúls Aúls Ê Aúls 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 Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio do resultado oficial. E o vencedor do combate, o pórter azul, Bruno Oceano.